Por causa da pandemia, como é que foi o funcionamento da tua empresa? Minha empresa parou completamente, porque como eu trabalho muito com teatro, com show, parou completamente. Eu sempre digo, eu tenho a sorte de ter uma família massa que me acolheu. Eu fiquei em casa totalmente em pânico, com medo de alguém pegar, e aí meus filhos pegaram a doença e morreram, fiquei em casa. Não dava para adiantar nada do trabalho, você não sabia perspectivas lá na frente? Não, não sabíamos, e quando começou a retomada que nós nos juntamos, os 11 produtores, para fazermos aquele evento no centro de convenções, tivemos que parar de novo. O governador fechou a cidade de novo, fechou, na verdade, proibiu os eventos, na verdade. De novo, então nós tínhamos uma programação de três datas de show, tivemos que cancelar de novo e retomar. Começamos com um prejuízo enorme. E aí Tchau, tchau.